Sou filho de sertanejo, não sabia quase nada Mas a vida de um caboto é sempre recompensada Lavrando a terra eu cresci, minha caneteira enxada Relógio eu não possuía, levantava quando ouvia Os galos de madrugada Lá no sertão tem de tudo, a vida é uma beleza A revoada das aves, enfeitando a natureza Chegavam de manhãzinha pra sua alimentação Nas batidas do munchon Nas migalhas que sobravam Vem peixinho do pilão Muito bem guardado eu tenho Aqui dentro deste peito Um coração sertanejo Faço tudo do meu jeito Mas quando bate a saudade Neste meu peito cansado Chorando abraço a viola Mas a minha recompensa Que é a lembrança de um passado Que é a lembrança de um passado Que é a lembrança de um passado